Olá você, olá inscrito, aqui é Valder Hilton, divulgações, seja você inscrito ou não. Quero dizer pra você que eu tô falando aqui de Doutor Severiano, no Rio Grande do Norte. E pedir que desde já você que curte, compartilha meus vídeos, tenha assistido, mesmo que você não é inscrito, mas que costuma assistir meus vídeos, você deixe a cidade nos comentários de onde você assiste, se você assiste de um outro estado diferente, aqui no Rio Grande do Norte, você venha deixar também nos comentários de onde você está assistindo. E também pedir pra que vocês colaborem, sugirem ideias, né? Porque em meio a pandemia, eu não tô mais indo aos shows do Paulo Juntz, José Duport, Juliana, essas pessoas, esses artistas, porque por causa da pandemia, eles não estão fazendo shows como você já deve estar sabendo, né? Como você já sabe. E faltam às vezes ideias, sugestões, se você tiver uma opinião construtiva, ou uma crítica construtiva, que vem ajudar, que você vem achar que vai colaborar para o crescimento do canal, você deixe a sua sugestão, deixe a cidade de onde você está assistindo, porque eu sei que tem pessoas de longe, fora do Nordeste, que assiste, por exemplo, São Paulo, Brasília, e os demais lugares, né? Cidades vizinhas, aí você vai estar deixando nos comentários, porque eu sei que você vai estar fortalecendo cada vez mais a edificar o canal, né? Deixando suas ideias, suas opiniões, sugerindo suas ideias, eu vou estar também lendo todos os comentários, respondendo todos os comentários, você interagindo comigo, e vai estar surgindo mais vídeo, novidades para você no canal. Se você não é inscrito, assistindo esse vídeo não inscrito, deixe a se inscreva, deixe também o seu like, se eu gostei, para que você possa estar sabendo, e eu posso estar sabendo que você gostou do vídeo, né? E... está deixando mais vídeos semelhantes a este também. Então aqui é Valdez de Isulações, de Doutor Severiano, para o Brasil. E... E... E...